Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo tutorial Neste vídeo eu vou mostrar para você mais um template com tema infantil editável aqui no After Effects Eu estou utilizando o After Effects CC 2015 Mas se eu não me engano este template aqui, deixa eu olhar aqui É para a versão CS5 ou superior, não tem necessidade de plugin adicional, externo E caso você não tenha e queira adquirir, o envio é por download, o template é individual Como eu disse, não tem plugin Vou mostrar uma demo aqui sem áudio, mas se você quiser ver com áudio, vem aqui no perfil do anúncio aqui Você vai ver o perfil aqui com áudio, certo? Vou deixar o link na descrição deste vídeo, vou deixar o link também Desses 4 volumes do cenário virtual editável para o Sony Vegas Na compra desse cenário virtual, você recebe o Sony Vegas Pro 13 Grátis, embora a cativação possua conta e riscos Só que já envio também o ativador E a promoção agora com o frete grátis Por enquanto, eu não sei até que dia o frete grátis para todo o Brasil Com esse valor que você está vendo São 4 volumes, aqui no anúncio você vai encontrar Cenário virtual para o Sony Vegas 4 volumes, contendo 40 templates no total Ou seja, são 10 cenário virtual por volume E aqui você vai encontrar algumas amostras de cenário E sobre o cenário, aqui no canal, aqui no Foto Embedido Tutoriais Se inscrevam aqui Eu fiz um vídeo já, dando uma dica de como editar Esse cenário virtual aqui no Sony Vegas Para quem não tem o conhecimento do Sony Vegas Ou não sabe editar o cenário virtual no Sony Vegas Um template já pronto, é esse aqui Em breve você está fazendo muito mais, certo? Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Também vou deixar na descrição desse vídeo aqui Se não tiver na descrição, eu vou deixar o link Onde você vai ver todos esses produtos aqui, está vendo? Eu vou deixar aqui São 30 templates editáveis para slideshow Editáveis no After Effects No caso aqui, envio por download Desculpe, envio por DVD No caso você adquirir envio para receber por DVD Através do Mercado Envio Você vai receber o After Effects CC 2015 O mês que eu estou utilizando, certo? No DVD, no endereço cadastrado, no Mercado Livre E embora que a ativação do After Effects Sua conta e risco Só que já vai o ativador também, beleza? Deixa eu ver aqui Ah, antes de partir lá para o tutorial em si Então deixa essa dica aqui Porque, por exemplo, aqui no tutorial No canal Tem essas pequenas trailers Que eu estou mostrando para você Aqui, ó São trailers individual Aquelas introdução de trailer Belíssimo trailer mesmo Vale a pena E se você quiser adquirir os áudios também Esse áudio aqui é para o download Está vendo? São 62 áudios Exclusivos aqui Coloquei aqui Para compor Os seus trailers Suas introdução Seis de início Ou de saída de vídeo, beleza? Vou deixar o link Todos os templates aqui Tem um microfone de lapela Programa para criar karaoke Pack 1 Aqui para slideshow de casamento LED Verde Super pacotão de áudio Ou melhor, um mega pacotão São um grande pacote de áudio aqui Master para transições Áudios aqui separadamente Cenário virtual para o After Effects Esse daqui é o cenário virtual para o Sony Vegas Está vendo? Sony Vegas Esse daqui, ó É para o After Effects Mega pacotão com 300 templates Para o ProShow Produce Já leve de blind O ProShow Produce 8 Mais os pacotes de estilos e transições O frete elétrico para todo o Brasil Máquina de corte de cabelo aqui O frete elétrico para todo o Brasil Pacote de vinhetas e introduções em After Effects Simplex, ciclo, volume 1 Ao 7 Lembrando que esse Simplex City aqui, ó Eu tenho um volume completo para o Sony Vegas também Beleza? Esse super pacote aqui Com menu de DVD animado para o After Effects Pack 2 Super pacotão de vinhetas e introduções Temos esse super pacote aqui Com 20 logos animada para envio por download Simplex City coleção 1 ao 7 também É um Sony Vegas Infantilado para todo o Brasil Super pacotão de caracteres animado É, envio por download também Que esse preço aqui é por download E outros aqui não dá para falar Eu vou apenas mostrar rapidamente Tem preço aqui para De Natal e outro infantil Muitos outros aqui, ó, tá vendo? Bastante áudio também Produtos bem informados Bistola de cola quente E vários outros produtos aqui também Valeu? Ah, e temos bastante motion título, viu? Se você interessa, motion título Introduções, trailers Estamos aqui Tanto os áudios Como os template para imagens Vem o motion título aqui, ó 7,99 aqui Não sei nem se quantos título tem aqui Mas dá uma olhada aí, beleza? Chega de enrolação Vamos aqui Vou estar mostrando Esse daqui, tá vendo? É um... Pode ser um slideshow Você pode usar como um slideshow Como você pode ver aqui Ou também você pode utilizar Como uma introdução Beleza? Então é isso aí Você... Eu... No caso, às vezes Dependendo do projeto Eu utilizo também isso aqui Para fazer a introdução Só que, claro, eu faço essa alteração Mas, enfim Já está pronto aqui Para o slideshow Eu só vou alterar A nossa foto aqui E o texto, beleza? Importei aqui as minhas fotos Para aqui e para dentro E vamos lá, então Certo? Fazer aqui Vamos aqui Se não... Vamos aqui no... Por exemplo, texto Tem texto Foto E logo A logo você clica duas vezes aqui E adiciona a sua logo Beleza? Ou da sua empresa Aqui vamos começar por texto 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 1 Clica duas vezes Ah... Duas vezes aqui Vou colocar, por exemplo Hélio Reis E aqui embaixo Vou colocar Foto em branco Fala em foto em branco Fala em foto em branco Visita o canal No YouTube Se inscreva e também Visita o site Foto em branco .com.br Se possível Dê um like aí Nesse vídeo Beleza? Se vocês têm esse template Bom Espero que eu possa estar ajudando você Olha só Está vendo? A alteração do texto É super simples Tem o texto 2 Que obviamente vai ser isso aqui O texto 2 Vamos ver Vamos ouvir um pouquinho Aqui Texto 2 E também escreve O seu texto Certo? Escreve o seu texto E vamos ver Tem o texto 3 também Texto 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 Hr digital E texto 4 Escreve o que você quiser Tem Opa Desculpa Templates Pronto Aqui é a logo Você clica duas vezes Lá na logo Lá e substitua Entendeu? Por exemplo A logo é aqui Como não tem uma logo Como não tem uma logo Eu vou simplesmente escrever um Desculpe Escrever um Um texto aqui Por exemplo, hrd Aí ficou muito grande, né Diminuí um pouquinho aqui Desculpe Pronto Fazer até aqui Beleza Vou fechar pra você ver, tá vendo Se eu tivesse adicionado a logo Ficaria bem melhor Mas eu não tenho a logo Eu esqueci de importar pra dentro aqui Tá valendo isso aí Só uma demonstração A edição é da forma que eu mostrei aqui, beleza Aqui Vamos editar agora a foto A foto é a mesma coisa Vamos aqui em new photo Tem aqui do 1 Ao O 10, né Então eu clico duas vezes na foto 1 E vou pegar a minha foto aqui, né E arrastar Sobre o texto Ctrl Alt mais F Posso fechar Vamos lá para a foto 2, né Vou pegar a nossa imagem aqui Ctrl Alt mais F Manter a proporção Olha só Olha só, cadê Aqui, né Beleza Vamos para a foto 3 Ctrl Alt mais F Vamos para a foto 4 Vamos para a foto 4 Ctrl Alt mais F 5 e última foto Vai até a 10 Não vou ter necessidade de fazer todas aqui Porque é a mesma forma Da edição Não tem a necessidade Tudo bem Então Provavelmente vou ficando por aqui Veja que os elementos não precisam alterar Elemento nenhum Alteramos o texto Coloquei a logo aqui Dizemos que é logo Mas só que não Certo? Salva o seu projeto Eu sempre esqueço de falar isso No início do projeto É bom se você já salvar Porque se travar Por exemplo Se travar agora Eu estou gravando Eu vou perder o serviço O completo Tudo em edição Entendeu? Se eu estivesse fazendo um projeto Para um cliente Por exemplo Eu iria certamente Ele perder o O trabalho todinho Então é importante salvar Em file Salve as Salve as Escreve o nome do projeto E salve Salvou, beleza? Então vamos renderizar Para renderizar Online Composition Editor Render Key Escolha O tipo de formato De vídeo Que você quer AVI e outro A dica Kick Time É um leve De boa qualidade Se você quiser Alterar a resolução Você vem aqui Customizar Ou Resize Ou melhor E vem aqui Customizar E seleciona Beleza? Se não quiser Dê desmarcado Aperte de OK Aqui você escolhe A saída Escolhe local Escreve o nome Que você quer Salvar E vai clicar Renderizar E no final Vai ficar dessa forma Aqui Então o link Deixando a descrição Nesse vídeo É bom lembrar Que tem outros Vídeos Tem outros produtos Aqui também Por exemplo Tem esse aqui É um arquivo Para fazer diagramação Envio por download Envio por download Também Para em PSD São Quantos Quantos álbum? São 4 8 12 Ah tá Não tá aqui 12 volumes São os templates São os templates Em PSD Para você Adicionar moldura Sabe? Fazer a diagramação De fotografias No Photoshop Basta ter um Photoshop A partir da versão CS O envio por download Certo? Eu vou deixar É Não O link Não tá na descrição Mas você pode procurar Aqui Tem esse template Aqui individual Também Tá vendo? Ele envia por download Também Belíssimo template Aqui Eu vou ver Se abre Aqui Não dá tempo Não Não dá pra abrir Mas tem algumas amostras Aqui Do template Como é Belíssimo template Também Tem um vídeo No canal No Youtube Mostrando como editar Esse template Aqui Beleza? Não dá Não dá pra mostrar Não apareceu Temos centenas De outros Projetos Aqui Envio por download Beleza? Então é isso Eu ficando por aqui Já já eu volto Se inscreva no canal Foto e veja Tutoriais Faça Nos classificador Na igreja Facebook O link Com a descrição Desse vídeo Já já eu volto Com 9 tutoriais Valeu galera Um abraço Até mais Fui